Salve galera, PlayerTals mais uma vez, passando aqui pra dar o aviso aí o pessoal de Alagoas, de Maceió, região, vou tá aí na Supercom nos dias 10 e 11 de setembro. Então ó galera, quem quiser saber onde que é, no centro de convenções de Maceió que fica no bairro Jaraguá. Então galera, no sábado vou tá lá dando entrevista tirando foto e no domingo vai ter o show. Apareçam lá, vai tá foda, vocês estão ligados como é que é. E é nóis, tamo junto! E é nóis, tamo junto!